Como você sabe muito bem, aqui na Central a gente adora trazer pra vocês os principais destaques do mundo nerd, da cultura pop em geral, mas além de trazer grandes destaques, grandes notícias, a gente também adora trazer pra vocês grandes bizarrices, notícias divertidas e bizarras inéditas, cara. A gente já trouxe aqui de Playstation sendo vendido no Hortifruti, desenvolvedor perdendo a cara dos outros, a gente já trouxe um monte de coisa bizarra. Agora, a notícia de hoje, cara, também vai pro hall da fama, das notícias mais bizarras e provavelmente das pessoas mais idiotas que a gente já viu na internet, cara. Já viu aquele programa na televisão? As pessoas, as mortes mais idiotas do mundo? Tem um programa só disso, cara. Vou ter certeza que o caso que a gente vai trazer pra vocês hoje vai aparecer naquele programa um dia. Porque senhoras e senhores, quem fala com vocês é o Láia na Central e agora eu e o White, nós vamos explicar pra vocês como que um youtuber morreu em livestream após comer um monte de coisas que não deveria. Cara, fala a real, o cara tava caçando pra cabeça, não tava? Ai, cara, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas que vão comer uma coisa que sabem que vai fazer mal. Aí, pega lá, quando você era pequeno, você viu o programa da Xuxa, da Eliana, olha, não faça isso em casa, é perigoso. Aí, porra, o cara tem quase 50 anos de idade fazendo bosta na internet, podia pensar um pouquinho, né? Essa história aqui é bizarra, galera. Nossa, os caras não pensam, velho. Os caras não pensam, mas os caras não pensam. Olha, a gente vai explicar a história pra vocês, antes de mais nada, eu só gostaria de convidar a se inscrever aqui na Central. Nós postamos dois vídeos por dia de diversos assuntos da cultura pop, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então não se esqueça de se inscrever pra não perder nenhum dos nossos uploads, fechou? E, pois bem, galera, a história de hoje aconteceu aonde? É claro, só poderia acontecer nos confins da China, cara. A China só tem bizarrice, só tem coisa estranha. E o que aconteceu foi o seguinte. Lá na China, nós temos a plataforma de vídeos e de streaming chamado Douyu. Douyu, que seria basicamente um YouTube, tá ligado? Tem basicamente um YouTube lá na China. É o YouTube Xing Ling. É o YouTube Xing Ling, porque o YouTube em si não deixam aparecer lá na China. Lá é tudo censurado, né, velho? É, a gente já falou pra vocês que a China é um país bem fechado, é uma ditadura violenta, você não pode falar mal do governo que você e a sua família desaparecem. Então, assim, país da hora, né? Um país legal, assim, Toppersen. Até o Lion, quando ele dá uma pauta pra gente aqui de... Ô, vamos falar sobre o governo chinês, eu falo, tô fora. Você gosta da sua família, né, cara? Você não quer ser sequestrado, né? Não, eu tenho amor pela vida, é isso aí. E aí, o que acontece? Na China que eles têm o Douyu, né, essa plataforma que parece YouTube, a gente tinha o chinês Sun, né? O YouTuber, digamos assim, Sun, ele que fazia conteúdo pra essa plataforma, e o que aconteceu era o seguinte, ele queria aumentar a sua base de seguidores, ele queria aumentar os seus fãs. Então, o Sun teve uma ideia mirabolante. Na quinta-feira passada, do dia 18, ele foi e iniciou uma live stream no site. E aí, olha só que ideia genial. Não, o cara é um gênio, né? A ideia dele é, vou conseguir inscritos da seguinte maneira. Vou deixar uma roleta aqui atrás de mim. Na roleta, ele colocou palavras simples, como lagartixa, lacraia, larvas, vinagre, ovos, cerveja, coisas assim, gostosas, assim, saudáveis. E aí, a proposta era, bater um certo número de inscritos, ele girava a roleta, e o que caísse, ele ia lá e comia ao vivo na frente das câmeras. Então, meus caros, o Sun foi lá e comeu lagartixas, lacraias, insetos, bebeu bebidas alcoólicas, ingeriu larvas, tudo isso em live stream pra conseguir inscritos. E aí, o que que aconteceu? O que que você acha que aconteceu com o cara que ficou em live comendo essas bostas e tomando cerveja? Deu que o quê? O cara sumiu da live depois de um tempo, ele acabou saindo das câmeras. E aí, dois dias depois, a namorada encontrou ele no quarto dele, inconsciente, sem sinais vitais, com a live ainda rolando. Ou seja, o cara foi lá e morreu na live stream, cara, porque ele estava comendo insetos e bichos, mano. Meu Deus do céu, o que que a galera... Os caras se matam, literalmente, os caras se matam pra ganhar seguidor, mano. O cara não pensa, velho, o cara não pensa. Mano, é normal essa coisa de roleta, mas os caras botam coisas decentes na roleta que não vão te matar, não vai botar lagartixa pra comer, coisas venenosas. Mano, vamos falar real, esse cara merece o prêmio de inteligência pra ganhar inscrito, porque nem Felipe Neto pintando cabelo consegue bater esse cara, velho. Ele podia ter feito... Mano, o que que a gente faz aqui na central? A cada 100k, aliás, quando a gente bater 400, 500, 600, a gente faz o quê? A gente faz um compilado de alguma coisa nossa. Um compiladinho de meme, um compiladinho ali de rage, né, que a gente faz. Mas, mano, é uma coisa que a gente não vai sofrer fisicamente pra fazer. Vai ser uma coisa legal pra vocês, e a gente não vai morrer em live stream. E o cara, não, eu vou ganhar aqui, eu quero aumentar minha base, mas eu vou comer coisas venenosas. Mas, assim, eu vou aumentar minha base, mas não vai adiantar de nada, porque eu não vou estar aqui pra ver. Mano, o que... Mano, não faz sentido, velho. Será que ele não sabia que era venenoso, ou será que ele foi surpreendido? Não, saber ele sabia. Será que ele fez o negócio sem pensar, velho? Ele sabia, o cara não é burro, o cara fez isso justamente pra chamar atenção, cara. Tá, mas então se ele sabe que vai dar merda, por que o cara faz, mano? É isso que eu não entendo, a mente humana, velho. Não, é que o cara pensa, não, eu sou o fodão, eu sou o parrudão, eu sou o bombadão do rolê, nada vai acontecer de mal comigo. Mano, não tem como evitar veneno, mano. É, mano, e o cara foi lá... Mano, e o pior é que ele tinha 35 anos, mano. O cara tinha 35 anos. Como é que o cara, com 35 anos, vai inventar de fazer uma merda dela? Não é tipo adolescente. Não é um cara que não tem idade mental pra sacar essas coisas. O cara tinha 35 anos e foi fazer uma merda dessas, velho. Então, como eu falei, não parecia que ele não sabia o que você tava fazendo. Tipo, mano, 35 anos, você não sabe que isso é venenoso ainda morando na China? Onde vocês comem milhões de coisas bizarras? A gente não ficava zoando lá que o chinês fica comendo cachorro? Fica comendo catiuro? Então, os caras estão comendo catiuro e lagartixa e lacraia. Cara, é um absurdo isso aqui. Mano, na boa, esse cara, se ele estivesse vivo, né? Uma pena que ele tá morto. Mas se ele estivesse vivo, ele poderia ter facilmente concorrido ao prêmio Charles Darwin, né, mano? Porque puta que pariu. Mano, um gênio, ele ia concorrer com a melhor arrancada do YouTube, entre aspas, porque ela não tem YouTube, com o Aruan, velho. É, lembra o Aruan lá, quebrando a placa de 100k? É, o Aruan foi esperto, ele fez uma coisa que não matou ele, né? Ah, mano, o que as pessoas não fazem por viu? Na boa, velho, na boa. O cara comer lacraia, eu não faço nem me pagando, mas nem me pagando muita grana não faço uma coisa. E nem eu, mano, e a galera que fica subindo, fazendo parkour em prédio de 200 andares, né? Não, mas esse povo é louco, esse povo tem um tesão por ficar nessas situações de vida ou morte, tá ligado? Coisa radical, né? Tipo, adrenalina. É aquela coisa, a visualização é algo a mais, ele não tá fazendo isso pela view. O que me impressiona, no caso desse chilês aqui, é que ele fez isso pra ganhar view, cara. O cara foi lá e meteu essas coisas aí de altas condições de álcool e ingeriu esses animais, esses insetos, só pra ganhar view, cara. É muito otário. Geralmente, quem vai fazer isso, pra ganhar inscrito e tal, o cara vai dar uma pesquisada e tentar fazer alguma coisa de ilusão. Tipo, ele pode dizer, ah, eu vou comer aqui essa lagartixa venenosa, mas ela não é, por exemplo. E aí ele pode enganar o público, por exemplo. Geralmente, eu acho que é isso que acontece, porque o cara não vai pensar que, ah, não, vou comer uma ou duas aqui e vai ficar de boa, não vai dar nada. Claro que vai, mano. Claro que vai, velho. Os caras casam pra cabeça, velho. Os caras casam pra... Ingerir esses... Mano, eu fico pensando, eu fico pensando. O que que se passava na cabeça dele quando ele pensou, vou fazer isso, vou ganhar muitas views? Mano, porque se eu, olha só, se eu tô no YouTube e me passa ali nos recomendados, Ah, live, comendo insetos se você se inscrever, se você pagar superchat. Eu não entro, velho. Você acha que eu vou pagar superchat pra ver o cara comendo esses bichos nojentos? Pelo amor de Deus. Eu acho que só na China mesmo pros caras dar audiência pro cara desses. Por quê? Se o cara fez é porque ele achou que ia dar audiência, correto? Olha, e pior que eu acho que não, hein. Tinha uma modinha aí no YouTube da galera comer esses escorpião, baratinha. Mas assim, são coisas comercializadas que não são tóxicas, que não tem veneno. O cara comendo as coisas, tipo, cheio de veneno mesmo, né, em altas quantidades. E outra ainda com álcool, né, tipo, vai piorar ainda, porque dependendo da situação... Sinceramente, eu acho que ele não sabia, velho, que tinha veneno. Ele não tava ciente? Eu acho, mano, não pode ser... A burrice humana não chega nesse nível. Eu não duvido nada da capacidade humana de ser burro, velho, na boa. E aí, mano, tá vendo o nível, velho? A gente aqui zoando aí de cortar a placa do YouTube, a gente zoando de banheira, de Nutella, de amoeba. Os caras na China tão bem pior, os caras na China tão se matando com os insetos, mano. Lá é outro nível, velho. Outro nível de engajamento no YouTube. Olha, na boa. Eu sei que vai ter uma galera que vai ficar tipo, nossa, gente, que mau gosto você rindo, fazendo piada com o cara que morreu. Mano, desculpa, velho. Eu sinto dó do cara que foi lá e tava com deprê. O cara que foi lá sofreu um acidente. Só que, assim, aqui o cara tava caçando pra cabeça, mano. Aqui é aquele clássico caso de evolução natural, velho. Seleção natural. Seleção natural. Não dá pra negar. Ô, vai me falar que não ouviu evolução, mano? Claramente, olha isso, mano. Seleção natural. Sobrevivem os mais fortes e morrem os mais fracos e os mais burros. Isso daqui era claramente o exemplo de pessoa que não tinha bom senso, mano, pra sacar uma coisa dessas. Você acha, mano? Você acha que eu vou me predispor a ficar comendo essas bostas por causa de vil, velho? Pelo amor de Deus. Mano, eu sempre fico chateado quando acontecem essas coisas, porque eu sempre penso na pessoa, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus. Mas, mano, ele foi burro, mano. Foi inocente. No mínimo inocente. É muita burrice. Senhoras e senhores, esse cara merece o prêmio Charles Darwin. Muito burro. O youtuber, que não é youtuber, mais burro da história. Mano, por favor, por favor, não tentem fazer uma coisa dessas em casa. Não tentem comer insetos. Não façam uma rolê. Não tem a roleta russa? Essa foi a roleta chinesa. É a roleta chinesa. Ao invés de ser uma bala na cabeça, você fica comendo inseto. Que nojo. Definitivamente not worth it, cara. Definitivamente not worth it. Galera, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham nesse caso bizarro desse pseudo youtuber que morreu em live por causa de inscrito? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu tô curioso pra saber o debate que vai sair nos comentários, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações se você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!